A mulher mais alta do mundo, viva, ela mede 2 metros e 15. Ela é uma turca que se chama Rumeza, acho que assim se pronuncia, e ela nunca tinha viajado de avião porque ela realmente não cabia dentro de um avião. Até que a Turkish resolveu o problema dela, ela precisou fazer um voo aí de 13 horas da Turquia até os Estados Unidos. E aí a Turkish entrou de parceira e conseguiu levar ela até o destino. Para que isso fosse possível, eles tiveram que adaptar a aeronave, desmontar ali alguns assentos para que pudesse ser colocada uma maca e ela pudesse ir deitada, já que sentada não seria possível. Imagina, os assentos hoje em dia estão cada vez mais apertadinhos. Eu que tenho 1,65m de altura e peso 53kg, já tenho dificuldade às vezes com algumas configurações de aeronaves. Imagina para a Rumeiza que tem 2,15m. Ela ficou muito feliz com o voo, deu o depoimento que foi a primeira viagem de avião dela, mas que certamente não será a única, que vai ser um prazer viajar o mundo com a Turkish agora. Eu não sei se essa é uma boa ou uma má notícia para a Turkish. Ela disse que foi uma viagem impecável do começo ao fim. Também, né gente, ela foi deitada ali, foi mais deitada do que muitas executivas que tem por aí hoje em dia. Quiser eu poder fazer um voo deitado assim, não precisa sentar nem para pousar. Mas não se preocupa não, que se os assentos continuarem diminuindo assim, daqui a pouco até a gente vai ser considerado um gigante para voar e vai precisar de condições especiais. Brincadeiras à parte, é claro que ela precisava de uma operação especial para conseguir voar. Mas aproveitando essa deixa aí, do tamanho da pessoa versus o tamanho da poltrona, a diminuição do espaço a bordo, do seu espaço ali a bordo, a distância entre poltronas e a distância lateral que você tem, está cada vez menor. Se é uma pessoa um pouco mais alta, se é uma pessoa um pouco mais gordinha, sente dificuldade ali a bordo, principalmente nos voos internacionais. No caso de um passageiro mais alto, a distância da perna dele não cabe ali da poltrona da frente. O espaço que tem entre a poltrona dele e a poltrona da frente não é o suficiente para caber a perna dele. Ele acaba tendo que voar com as pernas abertas, uma parte para o corredor, outra parte para o assento do lado, para conseguir caber a perna dele. Ele realmente não é uma culpa dele, a pessoa não tem como fazer, ser mais baixa para poder caber no assento do avião. Já tem as pessoas mais gordinhas que não cabem lateralmente na poltrona, acabam esparramando para a poltrona do lado realmente. E aí sofre a pessoa e sofre quem está do lado, porque tem ali o seu espaço que já é pequeno, invadido pelo passageiro do lado também. Olha, colocando um pouco da minha opinião pessoal aqui, né, eu realmente morro de dó de passageiro muito alto, que realmente não cabe, aí fica com a perna ali no corredor, aí descuida um pouquinho, é quando passa o carrinho, dá ali no joelho da pessoa, a pessoa realmente não cabe ali, a pessoa não tem posição para colocar a perna. Você pega um voo aí de 11, 12 horas no internacional, eu morro de dó. Mas para essas pessoas hoje em dia, ainda existe uma alternativa a bordo, que são aqueles espaços maiores, né, esses assentos confortos que eles chamam. Obviamente que a pessoa paga uma taxa mais por isso, mas ela tem essa opção de ter um espaço maior entre a poltrona dela e a poltrona da frente. Então essa é uma alternativa, uma solução para essas pessoas mais altas. Mas acaba sendo uma solução que custa dinheiro, né. Eu também já tive experiência de voar do lado de passageiros obesos, que estão muito acima do peso e que realmente não cabem na poltrona deles, acabam entrando para a sua poltrona e fica desconfortável tanto para você quanto para ele. Nesse assunto aí já vi várias pessoas falando que para essas pessoas o correto seria comprar dois assentos, porque você não tem nada a ver com aquilo, né. E acaba ficando espremido ali também. Então se a pessoa não cabe no próprio assento, teria que comprar o assento do lado também, para daí não incomodar ninguém e pagar realmente o que a pessoa está usando. Eu realmente não sei, eu fico com dó dos comissários, que muitas vezes são chamados para resolver esse problema, que é muito difícil de resolver quando a aeronave está lotada. Como é que você vai fazer, né. O passageiro te chama para reclamar que o passageiro do lado não cabe no assento, que ele quer trocar de assento porque o assento dele ficou pela metade, e aí a aeronave está cheia, e aí faz como. Tem pessoas que estão tão acima do peso que o próprio cinto do avião não fecha. E aí tem que pedir para os comissários um extensor de cinto, né, que é um cinto extra, que a pessoa acopla no próprio cinto, e aí cria uma extensão maior. Coisas difíceis de serem resolvidas a bordo quando a aeronave está lotada, e é difícil de você lidar com esse tipo de coisa. O que você acha sobre isso? Você acha que esse é um problema que a empresa tem que resolver sem custo, como por exemplo, para pessoas acima de tal altura, o espaço conforto, que é esse espaço maior, né, entre as pernas, entre as poltronas, tem que ser dado gratuitamente, porque a pessoa não tem culpa da diminuição das poltronas estarem cada vez maior, você acha que as pessoas mais obesas têm que comprar dois assentos, porque a poltrona do lado, passageiro do lado, não tem nada a ver com aquilo, e acaba ficando espremido também. Enfim, qual seria a sua solução para esses dois problemas? Me conta aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá.